Oi gente, sejam bem-vindas ao meu canal. Pessoal, tá começando hoje um vídeo de provador C&A com foco em calças jeans. Então o nosso foco, vou mostrar a maioria dos looks com calça jeans. Não tô muito preocupada em montar os looks. Até peguei umas blusinhas pra não ficar repetitivo, só uma blusa. Eu ia até fazer uma blusa mil calças. Mas eu vou trocando pra vocês não enjoarem tanto. Bom, deixa eu já mostrar essa calça aqui pra vocês. Ai, tô tão feliz que eu tô fazendo provador de calça. Queria ver o que eu tô usando no pé. Como nos velhos tempos, quem for das antigas, que chegou no canal quando ainda fazia provador de calça, levanta a mão. Bom, essa calça aqui, apesar de 36, eu não enchi a calça. Ficou realmente grande pra mim. Até pensei que fosse a 38, mas não é. Não vou dar bolsinha pra ela. Por quê? Me senti um pouco múmia, sabe? Os buracos enchi muito grande. Eu acho bem estiloso a calça jeans rasgada, apesar de eu não ter, porque eu não encontrei alguma que falasse assim, meu Deus, eu preciso. Só que a Yes, eu achei muito bonita a lavagem dela e os rasgos no cabide. Não imaginei que no corpo ficariam tão rasgadas, sabe? Assim, tão um buraco. E é boa, essas calças são boas quando a gente tá vestindo ou tirando, né? Enroscar o pé e esgarçar ainda mais. Então assim, ó, pessoal, vou mostrar pra vocês. Tem gente que curte comprar mais larguinha assim. Eu acho complicado, porque se a gente compra larga dessa maneira, se você usar meia hora, vai tá o dobro do tamanho. E aí depois vai acabar tendo que ajustar, mas eu sei que tem gente que gosta. E o bumbum ficou... Uma efeita de calamidade, olha isso. Nem encheu o bumbum. É, ficou realmente bem grande essa calça. Bom, o tricô é dos que eu falo não duráveis, né? Porque o tricô é uma coisa complicada. Tem que saber cuidar e eu não sou essa pessoa perfeita pra cuidar. Mas o tom dele tá tão bonito. É bem um... tipo um roxo. Eu ia falar marsala, mas o marsala ele vai mais pro rosa. Esse é um tom de roxo muito bonito. Que faz bem parte das tendências de inverno 2022. E ele é uma gracinha. Eu acho que é uma peça tão bonita pra comprar. Eu que não sei cuidar. E aí eu sinto que eu vou usar pouco, sabe? E aí me dói o coração. Me corta o coração. Bom, blusinha linda. A calça também linda, apesar de eu não ter enchido a calça. E estranhado um pouco a quantidade de rasgos. E como o código da bolsinha é só dar, a bolsinha pra quem realmente ganha o nosso coração. Esse daqui não ganha o meu coração todinho. Mas segue o look completo. E vamos para o próximo look. Essa aqui eu gostei muito da lavagem do jeans. Então, bora ver no corpo. Peraí. Bom, essa calça foi uma das que eu achei mais bonita no cabide. E também no corpo eu curti. Eu vou mostrar pra vocês. Ela é estilo a minha bomber. Ela vem mais ampla aqui. E ela vai funilando um pouquinho na perna. Gostei muito da lavagem do jeans dela. Ela vem com esse cinto em acrílico do próprio... O jeans, né? Do próprio tecido. E a fivela. Ó. Bonita mesmo a cor dela. De lado, pra vocês verem. O bumbumzinho voltou. E de costas. É, não ficou... Ô, bumbum! O bumbum maravilha. Mas ficou bonito, ó. É que depende do bolso, muda muito, né? Se o bolso é muito grande... Mas, ó, de ladinho. Ah, ficou bonito. Gostei do bumbum também. Aí, quando o bolso é muito grande, a gente é chato. Um bolso menorzinho, ele amplia. Mas como o jeans é sem lycra, daí fica aquele bumbum... Sei lá. Esse tricôzinho é igual o primeiro que eu mostrei pra vocês. O rosa. E, nossa, como é gostosinho no corpo. Sabe quando tem alguma coisa abraçandinha, gente? Achei uma delícia. Coloquei com o meu mule. Amado por muitos, odiado por quase todos. Aquele da Shein. Não tem um look de inverno que eu não consiga usá-lo. Por quê? Botas, às vezes, fica muito pesado. Tênis, eu sempre jogo. Mas tem roupas, principalmente agora no outono e inverno, que elas são mais elegantes. E esse sapatinho, pessoal, olha, eu me arrisco a dizer que combina com tudo. Ele vai ser o nosso provador, vocês vão ter que engolí-lo. Porque ele vai ser usado 2022 inteirinho. E é isso. Gostei. Deixa eu já pegar aqui minha bolsa. Ai, vou ter que fechar minha bolsa, pessoal. Pera aí, um segundo. Agora sim. Pronta pro rolê. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Essa aqui tá dizendo que é uma calça reta, estilo anos 90. Pior que é a minha infância inteirinha. Lembram? Vamos ver. Vocês lembram que isso aqui, ó. A gente tinha até algumas com zíper que a gente usava e virava calça capre. Ai, meu Deus. Revivendo tudo isso. Vamos experimentar. Posso dizer que eu gostei? Será que é muito cedo pra dizer isso? Pessoal, é meu primeiro contato com esse tipo de calça e eu não achei o fim. Porque a gente já usou, né? Então não tem como. Já que tem muita coisa que a gente usou que, não sei, ainda a gente se sente mais resistente. Mas essa calça eu curti. Bom, esse tricô é uma gracinha. Muito gostoso também. É uma cor meio coral. E a calça. Eu só consigo lembrar que a minha tinha zíper aqui e que eu podia tirar. Inclusive, o meu uniforme de escola era azul marinho. E era exatamente assim. E eu tinha um zíper também, opção no verão. Gente, isso aqui é muito antigo. Olha o bolso. Bem faca. Ó. Ela só tem um detalhe, né? Mas essa não dá pra abrir, infelizmente. Eu estou descalça porque eu coloquei com mule e não ficou bacana. Com o tênis eu acabei não pondo. Mas eu sinto, eu prefiro, quando eu estou com uma coisa mais bagunçadinha, pra eu me manter arrumadinha, eu prefiro colocar algum sapato mais arrumado. Então, um salto eu acho que fica muito legal, sabe? Aquele estilo bem bagunçadona e aí você põe um salto. E quando eu estou, ao contrário, bem arrumadinha, eu jogo um tênis pra bagunçar. Então, não sei. Eu acho que o meu mule não ficou legal, ó. Se eu tivesse com um salto, sabe? Sem mostrar o sapato. Ficaria bem legal. Ó, de lado pra vocês verem. Essa calça, no cabide, eu achei a 36 muito pequenininha, muito estreita. Então, eu peguei a 38. Ficou um pouco largo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas... A 36 não sei se serviria. Não peguei pra experimentar as duas. Peguei só a 38. Então, ó, ficou soltinha. O bumbum ficou bonito, ó. Mesmo sendo um bolso grande. Gostei. Ai, achei bem legal essa calça, pessoal. Vou dizer que eu daria a bolsinha pra ela. Não sei se porque foi muita nostalgia pra um dia só. Lembrar da escola, lembrar que eu usava. E eu lembro até da minha prima, quando a gente era muito criança, usando uma calça dessa com zíper. Essas opções que tinham. Então, me lembra isso. Me lembra a infância, me lembra a escola. Ah, vou de bolsa. Vou. Segue o look completo. E vou usar o próximo look. Gostei dessa, ó. Tamanho 36. Ó, um rasgo... Diferente, né? Um mais ou menos. Curti também esse detalhe aqui da barra. Vejamos no corpo agora. Bom, vocês sabem que eu não sei usar calça jeans clara. E vou dizer que... Vou de bolsinha com esse look. Até vou enganchar bem essa bolsa. Por quê? Peraí, deixa eu arrumar a bolsa aqui. Nossa, essa bolsa tá me dando trabalho hoje com essas correntonas. Como eu não sei usar calça clara, e eu tenho muita coisa escura, eu gosto de combinar, no caso da calça clara, com tons mais claros. Então eu imagino muito com branco, com tudo que seja leve, pra ornar com ela, sabe? E assim, olha que chique que ficaria. A bolsa cinza, a calça clarinha, a blusa também clarinha. Nossa, curti muito. Achei bem chique. Apesar de ela ter um rasgo também inusitado, ó. É um rasgo diferentão. E esse aqui, são dois rasgos teoricamente grandes, né? Bem avantajados. Nossa, eu achei bem legal mesmo essa calça, sabe? Inclusive, apesar de clara também, não ter aquele monte de tchá-tchá-tchá, sabe? Ranhura e tudo mais. Então, bem ok, ó. De lado, né? Pra vocês verem. E de bumbum, ó. Bumbum ficou bem bonito também. Gostei. E esse tricôzinho é outro tricôzinho abraçante, que é bem gostoso, ó. A trama dele é bonita. É igual o coral que eu experimentei. E tá super aprovado, inclusive, com esse look. Por que estou descalça? Porque, por ser boca larga, o tênis vai bem. Mas, como eu falei, não vai ficar tão arrumadinho. E aí, eu imagino com uma sandália de tira fina, ou com uma bota só com o biquinho aparecendo. Ficaria bem legal, ó. Quando eu não mostro o pé, eu prefiro que fique assim, já tem bastante informação aqui e que não tenha uma informação muito grande no pé, que não seja algo que mostre tanto. Mas, é claro, como eu sou do tênis... Ai, pessoal, não sei. Não tô imaginando muito com tênis. Sabe que eu tô me sentindo com essas calças antigas que a gente tá experimentando? Aqueles filmes americanos que a gente vê muito, sabe? Porque aqui a gente não tinha visto, não tá mais visto esse tipo de calça, né? Era muito calça skinny, tudo muito fininho, muito fechado. E agora ampliou, colocaram bolso. Então, assim, tá botando muito nos 90 real. Bom, segue esse look completo e vamos para o próximo look. Uma outra verde, bem verde musgo. Bem escura mesmo. Eu acho que é a cor... Ó, sabendo quando escureceu agora a tela do celular, é essa cor que tem hora que clareia. Não é assim desbotadinha. Vamos para o look. Bom, a calça realmente tem uma cor linda, mas não tem meu coração todinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu até fiquei com uma perna descalça, pra vocês verem, uma com tênis. Ela ficou uma coisa nem cá nem lá. Ela não é uma calça flare, ela não é uma calça skinny, ela não é uma calça wide leg, sei lá. Ó, o corte. Na verdade é um corte reto, só que fica muito ruim, porque se você põe tênis, fica esse fofão. Pode ser que essa seja proposta, mas não me agrada muito, pelo menos por enquanto, né? Vamos dizer que daqui seis meses, vamos rever esse vídeo. Pode ser que tenha falado uma grande bobagem. Mas por hora não me agrada. O tricôzinho, delicious. Muito fofo, que é o irmãozinho daqueles outros que eu já mostrei, do meio marronzinho e do Marsala. É uma graça e bem gostoso. Fica muito bom com tudo isso. Imaginei super quando eu vi essa calça, com a jaqueta de couro por cima, ficaria super estiloso. Aí poderia colocar uma bota, tem uma bota de bico fino. Ia ficar lindo, preta. Deixa eu já mostrar de lado. Experimentem a usar de vocês, gente. Às vezes o que eu falo aqui não é a regra, tá? Eu tô falando da minha experiência. Vocês vieram ouvir o que eu tenho a dizer. Né? Eu não amei. Ai, eu fiquei com um bumbum bonito. Atrás eu gostei. Então assim, na verdade, o corte da calça, desde o cos, cintura bem altinha, lateral, tudo bem bacana. Bumbum super ok. E aí quando ela chega aqui que eu não gosto, depois do joelho, ela ter ficado nem uma coisa nem outra. Por isso que eu tô mostrando essas duas propostas. É isso. Vamos sem bolsa, mas vida que segue. Já curti. Já tô até pronta pra ir embora. Pessoal, me surpreendi, ó. Levou a bolsinha, já vou dizer. Essa calça, eu gostei dela no cabide, mas não tanto quanto no corpo, assim. Me surpreendi muito positivamente. Achei muito bonita. Ó, ela não chega a ter arranhura, é mais de dobrada. Apesar que tem, eu achei bem de levinho. Tem sim. A cor do jeans é meio clara e meio escura. Ela tem esse rasgo aqui no final, né, na barra. Ela não tem barra feita, ó. É toda desfiadinha. Ai, achei muito charmosa essa calça. Ó, a cintura dela. Bem altinha, de lado. E de bumbum, ó. Deixou o bumbum bem bonito também, bem arredondado. Gostei. Tem um bolso pequeno, mas vestiu bem. Nossa, que calça. E ela tem um jeans macio. Ai, pessoal, essa aqui, acho que foi a que eu mais gostei. Essa do tricô, do tricô azul, né? E, acho que aquela lá da nostalgia, tipo, eu gostei pela história dela e tudo mais. Mas, assim, se fosse pra levar, com certeza, uma dessas duas. E eu acho que é essa. E, assim, eu coloquei com tênis. Mas, como ela tem essa barrinha também, imaginei ela com um saltinho, sabe? Eu tô achando que vai ficar mais legal. Vou deixar o nome desse tênis, que eu tô devendo pra um monte de gente. É Plataforme Adidas... Ah, a Bia vai colocar aqui embaixo. Adidas Plataforme Girls Are Awesome. Girls Are Awesome. Bom, é isso, pessoal. Curti muito a calça, o tricôzinho também. Nude, uma graça. E, assim, vocês sabem que a proposta aqui não é fazer os looks, de fato. É só tô trocando as blusinhas pra vocês, pra não ficar cansativo, né? De ver com a mesma blusinha. Mas é isso, pessoal. Curti muito. E vamos para o próximo look. Ela é bem pretinha. É porque a filmagem muda bastante. E ela é meio destroyed jeans. É um estilo bag. Bom, eu gostei bastante da proposta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é bem diferente. Eu não sei se eu compraria, porque, assim, tem coisa que eu gosto, mas não é 100% do meu estilo. Então, pode ser que eu acabe não usando tanto quanto eu gostaria. Mas são coisas que me surpreendem também quando eu experimento, sabe? Por isso que eu falo pra vocês. Quando eu posto uma coisa aqui que é diferente do mundo de vocês, que vocês estão acostumados a usar, experimenta. Às vezes você fala assim, nossa, que legal. Eu nunca tinha provado isso e tem que fazer total sentido. E tem coisa que você vai provar e vai falar, não, isso é legal, gostei, mas não vou usar. Então, tipo, essa coisa seria isso. Eu daria a bolsinha pra ela, sim, por conta disso. Ela não é meu mundo, mas ela é bem bonita. Ó. O meu mundo, eu acho que assim... Acho que meu mundo gosta de rasgos menores. Eu acho que esses rasgos muito gigantes estão me dando meio... Eu fico meio, sei lá. Então assim, ó, ela vestiu super bem, não tenho o que falar. Cintura mais altinha. De lado, pra vocês verem. Bumbum, mesmo sendo preta, ficou legal. Com o sapatinho do core. Ficou muito fofo. Tricô abraçante também. Bem gostoso, bem macio. E a cor dele é bem da cor do meu pelinho, ó. Vou deixar pra vocês o link desse sapatinho também, viu? Não se preocupem, eu sei que vocês querem. Eu sei que vocês vão querer o igual. E vou deixar o cupom. E os links estão na descrição e fixados no primeiro comentário. Quando vocês caíram com dúvida de alguma coisa, sempre fuçem no primeiro comentário quando eu fixo alguma coisa. Que normalmente tem bastante informação referente aos vídeos. Bom, pessoal, é isso. Ah, eu vou pegar a bolsinha porque, como eu falei pra vocês, é bonito, sabe? São coisas bem legais. E vamos para o próximo look. Essa é uma wide cropped. Vamos ver como é que fica no corpo. Porque pelo jeito ela é bem ampla e a barra é mais curta. Bom, bonita ela é. Deixa eu já mostrar pra vocês. Ela é pra ser cropped. Mas acho que eu sou tão baixinha que pra mim ficaria uma calça wide leg que não precisa fazer a barra, ó. No bumbum. Ficou médio, bonito, porque você vai ficar com o bumbum bonita, tem um bolsão bem grande. Ela é bem ampla, ó. Ela já sai daqui bem abertona. Eu acho bonito, mas eu não tô muito acostumada. Como ela é meio terracota, ela parece ser laranja e ao mesmo tempo terracota. Com preto pode ficar um pouquinho pesado, mas também dá pra jogar. Imaginei que até com uma jaqueta de couro ele ia ficar bonita. Com jeans também fica legal, mas aí eu colocaria algo mais claro. Enfim, ela é bonita. Calçado que me pega esse tipo de calça. O que eu pensei? Essa calça dá a impressão que ela realmente é chata, gente. Porque ela é um flare meio... Ai, não sei. Não dá a impressão... E eu não sou de... Você sabe que eu não sou enganada com a altura, mas eu senti um pouco isso. E aí, eu tenho um mule de bico fino. Eu senti que ficaria legal com alguma coisa que alongue, sabe? Tipo um sapato de bico fino que dá essa alongada. Mas assim, com o meu tênis eu não vou colocar. Com o meu mule ficou horrível. Então, não sei. Eu não vou dar a bolsa pra ela, mas não vi nenhum problema grande nela. Eu acho que juntou a minha falta de costume com não ter calçados pra combinar e... Sei lá. Sai muito da minha zona de conforto. Então é isso, pessoal. Bonita ela é. Pra vocês verem detalhes. A cor de jeans, ó. O tricôzinho nude. E vamos para o próximo look. Segue este completo. Agora... Uma calça pink toda rosa chiclete. Vamos ver como é que fica no corpo. Ela tem uma cor tão, tão bonita que eu vou ter que dar um bolsinho pra ela. Eu achei muito... É um rosa Barbie, assim, lindo. Bem alegre, sabe? Não vou mentir. Ela ficou assim, foi ruim de entrar. A 36. E tá bem apertadinha. Então, o meu número dessa calça teria que ser a 38. Ela tem um jeans bem seco e bem grosso. Zero elastano. Se tiver, deve ter 1%. Enfim, não cede. E aí, ela é uma modelagem até que pequena. Vocês viram que tem bastante 36 aqui. Que ficou ainda larga. Então, ó. Pra mostrar de pertinho pra vocês. Olha por que bonito que é. Tipo aquele rosa chiclete da Barbie, sabe? Gostei bastante. Ela é um modelinho mais reto, assim. E aí, a gente dobra. Quando eu vesti, ela tava com uma dobradura a menos. Aí, eu achei que ficou meio esquisito. Mas, como eu sou baixinha, eu dobrei mais uma. E aí, eu já gostei. De como ficou a barra. Ainda assim, ela é meio reta, assim. Ela não é nem cá, nem lá, sabe? Eu prefiro quando ela é mais perfeita. Que eu não preciso me preocupar em dobrar mais, dobrar menos e tudo mais. Mas, ela é 90% do que eu gosto. Bom, de lado, ó. Ela vestiu bem também. E, de bumbum, é que o bumbum tá bem apertado. Mas, vestiu bem também. Não sei se você até repartiu uma bunda aqui. Será? Mas, enfim. É que tá apertada a calça. Bom, mantive o tricô engraçante. Preto. Agora, gostei desse look, ó. E é um look que, assim. Se eu puser uma sandália delicadinha. Um mulho, um mocassinho. Uma blusinha leve. Eu uso no verão. E o rosa no inverno, com preto, fica super legal. Pode jogar uma jaquetona. Mesmo um casaco. Vai ficar bem bacana. E é uma cor que, assim, conversa muito bem no inverno. E fica linda no verão. Então, é uma calça que é muito versátil. Gostei. E sai um pouco. Pra quem é muito resistente ao jeans. Não gosta de calça de tecido. Ou quer mudar um pouco. Joga uma calça colorida. Que é uma coisa que tá super em alta. E vai muito bem. Bom. Segue esse look completo. Todo Barbie na caixa. E vamos para o próximo look. Pessoal. Encontrei uma leg estilo resinada. Vamos experimentar. Ó que bonita. Bem justinha. Ela custa R$119,00. Tamanho P. E ó como é engraçado. Não adianta a gente saber qual é o nome do tecido. Aqui tá falando que é viscose com elastano. E assim. Isso aqui. É tipo uma calça resinada. Ou até um corino. Entendeu? Então, a gente tem que entender se é bonito ou não. Boas novas. Acabamos de encontrar uma calça imitando couro. Bem legal. Deixa eu já mostrar pra vocês. Ai gente. Ela é linda. Ela é tipo uma leg. Só que assim. Eu não sei dizer se ela é um resinado. Ou se ela é um couro. Mas é bem bonita. Vixou muito bem. Ó. A cintura dela. É altinha. Poderia ser um pouquinho mais. Mas é alta. Tá. Meu umbigo. Passa meu umbigo. Isso é bom. Ó. De lado. Pra vocês verem. De bumbum. Eu achei ela mais baixa. Ela vem assim mais alta. E depois ela desce. Ela não sobe muito. E como ela é meio leg. Se a gente puxar com vontade. Vai nos partir ao meio. Então tome cuidado com esse tipo de calça. Você puxa. Depois você ajeita aqui. Pra não ficar pagando de ridícula. De ficar com a bici. De ficar marcado. Mas assim ó. De costas. E de bumbum. Bonita né pessoal? Curte. Muito linda a calça. Preço dela ó. Dá uma atenção a mais. R$119. Ela é tamanho R$36. Acredito que por ser estilo leg. Parece que não vai ceder. Né. Então. Nossa. Muito legal. Na perna também. Ficou bonito ó. Tecido pra vocês verem. Bem legal. Parece uma leg. Essa aqui eu curti super. Não vou mentir que pra mim. Esse friso aqui não deveria existir. Prefiro sem nada. Mas eles fazem muito pra questão de tecido né. Pra. Pra costura. Bem mais fácil. E as vezes é um detalhe que a pessoa gosta. Então. É isso pessoal. Eu curti muito. Como ela não tem. O passante mesmo. De uma calça. Então é legal a gente sempre. Usar com coisas que cubram. Isso. Porque não é tão bonito o detalhe. Não tem muito acabamento. Por ser estilo leg. E aí você só puxa uma pontinha. Só pra não deixar tudo muito largão. Sabe? Aí eu coloquei. Mantive né. Aquele tricôzinho. Põe aqui um detalhezinho pra dentro. E é isso. Curti. Dá a bolsinha pra ele. Que eu amei. E é uma coisa que assim. Sempre falo pra vocês. Vou tentar encontrar a calça perfeita. Então. Estamos evoluindo. Essa semana. Se vocês já assistiram o outro provador. Vocês já viram uma. Que eu gostei muito. E essa já é a segunda. Eu acho que até o final do inverno. A gente vai achar uma. Que vai falar assim. Não. Essa é a 100% e 900%. A 1000%. Isso aqui é 900%. Mas já gostei bastante. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Bem fofa essa calça. Mais bonita no corpo do que no cabite. Curti. Ela é estilo jogger de elástico. Então ela tem um punho. Dá pra puxar assim. Também ó. E usar das duas maneiras ó. Coloquei a blusa marrom. Porque eu sou muito chata com a cor da costura. Eu prefiro que seja uma costura mais discreta. Quando ela realmente é bem marrom. Eu acho que só combina com coisas que são. Que comparem com marrom. Vocês estão dessas? Vocês me enganam? Sei que tem umas... Tem chatinhas por aí também. Assim como eu. E essas assim. Quando é bem marcante o marrom. Não sei. Vai muito pro marrom. E eu que não tenho muito marrom. Acabo não comprando esse tipo de calça. Mas quem usa muito bege. Muito marrom. Fica lindo. É só colocar coisas que conversem bem. Só que é um detalhe pra se olhar. Sabe? Às vezes a gente não repara. E dá diferença. Quando você põe uma coisa que combine. Não seja uma regra. Que você não possa usar com o que não combine. Mas quando você acerta. Fica tudo mais bonito. Bom. Bem bonita essa calça. Bem confortável. Ela tem esse elástico aqui. Do bumbum. Fica bonita. Fica uma bunda diferente. Uma bunda meio quadrada. Meio fofa. Meio fraldinha. Mas ó. Bonita também. Gostei. Achei essa calça bem gostosa. Sabe? Uma calça macia. Gostei pessoal. Assim. Não tava dando muito por ela não. Vou dar uma bolsinha pra ela. Até pela surpresa que ela me fez. Que eu achei que não tinha amado tanto. Na verdade eu não tinha amado justamente por conta da costura. Mas assim ó. Esse tipo de punho. Eu tenho shorts. Até o meu shorts prefeito de couro tem esse cos. Eu não gosto porque eu sou pequenininha aqui. Meu tronco é curtinho. Eu tenho bastante seia. Então isso aqui me deixa muito pequena. Aí se eu comprasse isso daqui. Eu preferiria só puxar um pouquinho a blusa. Sem mostrar muito esse punho. Porque esse punho me encurta. Não é todo mundo que tem esse problema. Tá? Mas é isso. Bonita a calça. Bem bacana. Uma proposta. Cor bonita. Não tem nada de risquinho. Chegar pertinho pra vocês verem. Legal né pessoal? Bom é isso. Segue o look completo. E vamos para o próximo look. Será que acabamos de encontrar a calça skinny preta perfeita? Olha ela é bem escura. Bem pretinha como eu sempre falo. Cintura bem alta. Vamos lá. Meninas, adorei. Essa recomendação é desde que esse canal existe. Tem um ano que a gente começou isso aqui. E eu sempre falo muito da calça skinny preta. E assim, por mais que teoricamente agora a gente vai parar de usar um pouco calça skinny. Porque tá vindo outras propostas. Mas no inverno com bota é o que há. É o que mais fica bonito. Você pode pôr uma bota. Você vai colocar uma bota galocha, uma bota mais alta, cano alto com uma wide leg cropped. Não tem como. Então assim, a skinny fica com certeza. E são os meus uniformes do inverno. Eu só uso essa calça. A minha preta básica dessa. E a resinada. São as minhas duas calças assim. Que se eu puser o mesmo look com uma proposta de jeans. Seja o mais escuro, mais lindo do mundo. E trocar por uma calça preta. Ou até pela cor. Fica mil vezes mais bonito o meu look. Ela, no vídeo, pode parecer que não é tão preta. Mas ela é pretinha, pretinha, pretinha. Sabe? Eu gosto disso. Eu não gosto quando ela tá acinzentada, meio manchada. Até porque vai vir agora a moda do Daniel, né? Aquele jeans meio... Meio brucinho, sabe? Aquele preto lavado. É que aqui lá são propostas diferentes. Por mais que eu comece a usar. Eu não gosto de dizer que esse aqui não é mais chique que aquele. Esse aqui pra mim é mil vezes mais elegante. Ó, gente. Vestiu muito bem. Ela tem um jeans bem macio. Ó. E ela tem esse cortezinho. Quando tem isso aqui, ó. No bumbum, gente. São as calças levanta-bumbum. Então vamos ver aqui o que fez nesse bumbum. Qual o milagre que operou. Ó. Fiquei com um... Posso falar uma bobagem? A senhora raba. Ficou bem bonita. Ó, dá até um reflexo no outro bumbum. Pessoal do céu, ficou muita bunda. É porque o preto disfarça. Mas eu acho que é a calça que mais me deixou bundu do cão, certeza. Porque apesar de ter o bolso grande, esse detalhe do levanta-bumbum, quando a gente ia lá, a gente via muita calça levanta-bumbum. Tem uma época que era febre. Todo mundo queria a calça levanta-bumbum. E realmente deixa o bumbum bem bonito. Eles normalmente arrebitam mais o bolso, então a calça deixa, sabe? Parece que sua bunda que fez o bolso levantar. Mas na verdade é tudo truque. Tudo truque, minha filha. Não precisa sempre duvidar das coisas que vocês veem por aí. Bom, tricôzinho. Esse tricôzinho tem uma cor linda, né? Muito bonito mesmo. E é isso. Todo mundo aí? Muito forte? Gente, agradeço demais com todo o coração. Todas as indicações, todas as recomendações. O canal continua crescendo loucamente, graças a vocês. Falem de nós para mais cinco amigas. Essa é a campanha do ano de 2022. Porque quero muito terminar o ano com 500 mil amigas. E por isso, eu preciso ser amiga das amigas de vocês. Então por isso, me recomendem, por favor. E o que a gente pode deixar, mãe? Deixa um leãozinho. Pronto, minha mãe tá muito devagar pra deixar qual que é o código. E não adianta adiantar o vídeo e nem colar da mirinha. Tem que assistir até o final pra saber qual que é o código. E daí você deixa um leãozinho, tá bom? Gente, beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.